Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-todo.com ou .net ou .org, blá blá blá. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos chegar aqui perto de vocês, ó. Muito obrigado a você, a você que confiou, a você que agora assumiu uma dívida, a você que colocou o número do seu cartão de crédito no ambiente seguro aí da plataforma Mercado Pago, claro que eu não tenho controle nenhum sobre isso, mas você que confiou e você que quer uma placa rodoíno como essa ou como essa, essa é a fabricada e essa é feita em casa e você sabe, você que confiou em mim, Rodrigo Costa do blog eletrônica-para-todo.com, eu te sou grato e você sabe o que você pode fazer e você pode ter comprado, mas quando você tem comprado é porque você não teve tempo para confeccionar ou talvez não as poucas ferramentas necessárias para tal. Mas você sabe que agora você pode contar comigo, podia antes, podia no meio e agora ainda mais. Você adquiriu, acabou de adquirir, cara, uma placa, perdão pela expressão, princesa, senhorita, senhora, professora, doutora, doutor, amigo, amiga sempre, mas marque tudo parceiro, porque você confiou, você acreditou e você adquiriu uma placa rodoíno versão 2.0 agora. Então, esse é um pequeno vídeo de agradecimento e escrevam rodrigocosta.com, e-mail pessoal e direto, é só escrever. Teve dúvida? Conta comigo. Comprou o produto? Conta comigo. Não comprou e tem dúvida? Conta comigo. Estamos aqui. Muito obrigado, fica com Deus e até breve. Tchau. Audio Jungle